Pensa numa motona grande, daquelas bem potentes, que chamam a atenção. Enche a tela, Bacião, e sobe o ronco do motor. Uma dessas aí, ó. Mas daquelas que passa domingo de manhã, acordando todo mundo na rua, né? Porque quem tem uma moto dessa, geralmente ele não usa ela pra trabalhar todo dia, não. Então, ele tem o carro pro dia a dia e usa essas motos pra passear no final de semana. Tem aqueles passeios nas rodovias aí, você vê 10, 20 motoqueiros juntos com essas motonas. Nem correm, vão tranquilos. Muito legal, né? Um dia, quem sabe, é quando eu conseguir acabar de pagar as parcelas que eu tenho no meu carro lá. Quem sabe eu não como. Não é dessa não, tá? Ó, CGzinho, eu já vou começar por uma CG. É. Medir 29 agora, vamos ver. Por que que o cidadão foi preso? Por que que essa moto foi apreendida? Eu te garanto, era um estelionatário e tinha acabado de praticar mais um golpe. Uma moto imponente, de luxo, avaliada em 50 mil reais. Olha só, é um bem que com certeza empodera qualquer um, né? Pois é, essa motocicleta, ela foi apreendida pela Polícia Civil e está aqui agora no pátio da delegacia que investiga crimes de estelionato. Esse veículo, ele é produto hoje de busca e apreensão. Por quê? Porque, segundo informações até do próprio delegado Edgar Soriani, que está investigando essa situação, foi dado como garantia para que a vítima, a partir de agora, entrasse numa determinada sociedade, né, doutor? Como é que foi essa situação? Essa vítima foi atraída a fazer parte de uma determinada sociedade, só que para ele ingressar na sociedade foi exigido valores em dinheiro e, como ele não tinha total valor para integrar esse capital, foi solicitado que ele financiasse dois veículos em seu nome e entregasse ao suposto criminoso. Essa daqui, ele inclusive revendeu para terceiro e nós solicitamos o mandado de busca, tendo em vista que ele alegou que não houve, não teve como essa pessoa ingressar na sociedade e ficou com os valores econômicos dados e não deu mais satisfação. Então, entendemos que há aí indícios da prática do crime de estelionato, motivo pelo qual solicitamos a apreensão do bem para garantir o ressarcimento da vítima em primeiro local e depois também procurar responsabilizar esse indivíduo em tese crime praticado. Quer dizer, esse estelionatário, então, passou a conversa na vítima, falou você vai lá e financia a moto, 50 mil essa moto, além de um carro de luxo avaliado em 90 mil reais, tudo isso foi entregue a essa pessoa, para depois ele chegar na vítima e falar não, não deu certo a sociedade, fica por isso mesmo. A vítima imaginou que não fosse nem ser restituída desses bens. É que a vítima também possui uma relação de proximidade com essa pessoa, né? E aí foi seduzido por essa falsa promessa de sociedade e ao ver que seus bens, os valores dados em pagamento, não iam ser restituídos, independente dele entrar ou não na sociedade, se não deu certo o negócio, a atitude correta era restituir os valores já pagos. E diante, inclusive, de repasse de veículo, esse veículo para terceiro, se viu nessa situação de que ficaria ainda mais o prejuízo. Parabéns à polícia por mais esse belo trabalho e até...